5. Axolote ambistoma mexicanum, o axolote aquático, é um anfíbio fascinante nativo dos lagos de Xochimilco, no México. Famoso por sua capacidade de regenerar membros, medula espinhal e até partes do cérebro, este pequeno animal é um símbolo da biologia regenerativa. Infelizmente, o axolote está criticamente ameaçado devido à perda de habitat, população e a introdução de espécies invasoras, com menos de mil indivíduos na natureza, esforço de conservação e reprodução em cativeiro, são essenciais para evitar sua extinção. 4. Vaquita focoena saina zavaquita é o mamífero marinho mais raro do mundo, com menos de 20 indivíduos restantes no Golfo da Califórnia, no México. Este pequeno golfinho, com apenas 1,5 metros de comprimento, está à beira da extinção devido à pesca ilegal com redes de emalhar, e também são usadas para capturar o totoaba, um peixe cujo bexigas natatórias são muito valorizadas no mercado negro. Esforço urgentes de conservação são necessários para salvar a vaquita do desaparecimento total. 3. Tigre de Sumatra é o tigre de Sumatra, é a menor das subespécies de tigres encontrado exclusivamente na ilha de Sumatra, na Indonésia. Com menos de 400 a 500 indivíduos restantes na natureza, ele enfrenta ameaças graves de desmatamento. Perda de habitat e caça furtiva. A destruição das florestas tropicais para a produção de óleo de palma e papel é uma das principais causas de seu declínio. A proteção de seu habitat e o combate à caça furtiva são vitais, para a sobrevivência desta majestosa criatura. 2. Ilipica descoberto em 1983, o Ilipica é um pequeno mamífero raro encontrado nas montanhas Tian Sha. Na China, conhecido por sua aparência adorável, semelhante a um coelho. Ou seja, ouviu falar do Pikachu, da série Pokémon e dos filmes no entanto, o Ilipica ao contrário do Pikachu. Este animal está criticamente ameaçado. Com menos de mil indivíduos estimados na natureza, as mudanças climáticas e a perda de habitats, devido à atividade humana, são as principais ameaças à sua subsistência. 1. Cacápo ou Cacápo é um papagaio noturno, incapaz de voar. Nativo da Nova Zelândia, este pássaro, que é um dos mais raros do mundo, é conhecido por seu comportamento único e seu tamanho grande, com menos de 250 indivíduos restantes. O Cacápo foi levado à beira da extinção devido à predação por mamíferos introduzidos e à destruição do habitat. Programas de reprodução em cativeiro e monitoramento intensivo têm sido implementados para tentar salvar esta espécie única. Até mais, obrigado!